Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz lá na Shein. Vocês sabem que eu sou super fã da Shein, já fiz vários videozinhos mostrando as minhas compras nessa loja e dessa vez eu resolvi atualizar vocês das minhas últimas compras. Não comprei muita coisa, mas comprei coisas boas. Então o primeiro item que eu comprei, eu tava querendo há bastante tempo, que era uma bolsinha pra usar mais assim pra sair sem ser necessariamente uma bolsa um pouco grande como é a minha da Corello que eu uso sempre. E aí eu vi essa bolsinha maravilhosa, verde, um verde assim clarinho, muito lindo, e aí não pensei duas vezes e comprei. Ela tem zíper e ela é bem espaçosa, não tem nenhum bolsinho dentro. Uma alcinha aqui, que é pra usar assim de lado, então gostei bastante dela. Eu achei ela um pouquinho menor do que eu imaginava, parece até uma bolsinha de criança, mas eu achei uma graça. E também tem outras cores dessa bolsa, vou deixar o link de todos os produtos fixados aqui embaixo nos comentários pra vocês poderem comprar também. E eu paguei R$22,48 por essa belezura. Então agora eu vou mostrar alguns acessórios que eu comprei. Primeiro eu comprei este brinco belíssimo, gigante, maravilhoso, de estrelas. Muito lindo. Ele é grande, ele é chamativo, ele é bem brilhante, mas ele não é pesado. Então ele fica super leve na orelha, o que eu adorei. E eu paguei R$15,28 nessa belezura. Aí aproveitei e comprei outro brinco, que é este daqui, bem mais discreto, mais fácil de usar também pra festas ou pra ocasiões que eu quero estar um pouquinho mais arrumada. E neste daqui eu paguei R$5,81, ou seja, praticamente de graça. Além disso, eu comprei três argolinhas. A primeira é essa daqui que eu tô usando roxinha. Aí tem outra que é um roxo um pouco mais escuro. E também tem essa daqui que é bege e que eu adorei, tava de olho já nesse conjuntinho. E eu paguei R$8,43 nesses três brinquinhos, essas três argolinhas, eu tenho certeza que eu vou usar demais. Não preciso nem falar, né, que não pesa nada e é maravilhoso. O próximo item foi esta camisetinha, simplesmente tudo, maravilhosa. Ela é quase um tricôzinho, ela é crópede e eu achei ela uma graça, uma vibe meio tenista, sabe assim? E eu pedi num tamanho M, porque eu achei que ela ia ficar boa, não ia ficar muito justa, ia ficar folgadinha. E ficou ideal em mim. E eu paguei R$45,86 por essa camiseta que tem um tecido maravilhoso, não é muito grosso, mas também não é muito fino e ela não fica muito transparente. O próximo item eu comprei pra uma ocasião muito especial, mas que vocês só vão descobrir um pouquinho mais pra frente, porque eu pretendo vlogar tudo desse dia pra mostrar pra vocês. Que foi este moletomzinho, que também é crópede, maravilhoso, com essa estampa de dinossauros, escrito Tim Herbivory. Que é Tim Herbívoro, né? Herbívoro que não come carne. E eu sou vegetariana, então eu com certeza sou desse time. Então eu gostei muito, pedi na cor vermelha, no tamanho M, porque eu achei que ele podia ficar um pouquinho pequeno e eu sabia que ele era crópede. Esse daqui não tinha fotos nas avaliações, então eu meio que comprei no escuro, mas eu gostei bastante. Eu achei o material dele um pouco sintético demais, assim. É daquele tipo que se você esfregar muito, você acaba dando choque nas pessoas, sabe? Mas ele é todo felpudo por dentro. Então, por mais que ele é sintético por fora, ele é bem quentinho. Gostei bastante. E eu paguei R$41,34 nesse moletomzinho, que eu achei uma graça. E se você quer saber como comprar na Shein com descontos e por que que tá dando esses valores baixos e todos quebradinhos, é porque eu usei várias técnicas que eu já ensinei pra vocês nesse vídeo aqui em cima, para conseguir desconto nas suas compras. Então, vai lá assistir e depois volta aqui nesse vídeo. Já entra nos links que eu vou deixar aqui nos comentários de todos esses produtos e já calcula o quanto que sai, né, com o desconto que vocês vão ganhar. O próximo item, eu estava namorando há muito tempo. Pô, eu mostrei pra vocês que algum tempo atrás eu comprei uma calça xadrez maravilhosa na Shein. Na realidade, já comprei duas, né? Mas a última que eu comprei, eu gostei demais. Achei o tecido maravilhoso, não amassa. Olha, incrível. Mas eu achei que a parte de cima dela do elástico acabava me apertando um pouquinho demais. Então, eu dei uma pesquisada lá na Shein e encontrei outra calça maravilhosa xadrez. Só que dessa vez, eu peguei colorida e eu peguei essa calça verde, que provavelmente vocês já devem ter visto no feed aí no Instagram, porque muitas pessoas têm essa mesma calça. E ela é maravilhosa porque, olha, ela tem passador de cinto, tem o zíper. O meu zíper é da mesma cor da calça verde, então, tipo, não destoa. Fica muito bonitinho. E, além disso, ela tem botão. E ela ficou perfeita em mim. Perfeita, perfeita, assim, não preciso fazer absolutamente nada. Eu pedi no tamanho P e ela ficou muito boa. E até no comprimento, não vou precisar fazer barra. Eu tenho 1,61 de altura e ela ficou ótima em mim. Eu amei demais, eu adorei a cor. Já vi que tem outras cores novas. Quem sabe, né? Mais pra frente eu não compre, porque, olha, essa calça, ela serviu muito bem. Ela me deixou maravilhosa, eu gostei demais. E eu paguei R$ 49,63 nessa calça belíssima. E agora, vou mostrar pra vocês a última compra. Que, olha, essa compra eu sempre achei, assim, a cara da riqueza. Sabe aqueles pijamas que tem botão, meio que camisa? Nossa, eu sempre achei lindo, sempre quis um. Mas, nunca comprei porque, né? Eu, não sei vocês, mas eu sou meio mão fechada com pijama, né? Acabo usando aquela camiseta que não dá mais pra usar pra sair. Você acaba só transferindo ela pra gaveta dos pijamas. Eu sou assim. E eu sempre quis um pijama desse, mas nunca quis investir. Até que eu encontrei algumas opções lá na Shein. E resolvi comprar este pijama belíssimo apenas. Olha isso. Xadrez, né? Que vocês já devem ter percebido que eu gosto pouco de coisa xadrez. Mas é um xadrez meio que cinza, meio azul. Eu achei ele maravilhoso com esses detalhes em preto. Ele tem um bolsinho. Tem os botõezinhos que abrem. Maravilhoso. Aí, esse daqui é o shorts dele. Uma graça também. Muito, muito lindo. Agora, as minhas considerações sobre esse pijama. O material eu achei um pouco mais grosso do que eu imaginava. E a forma um pouco estranha. Principalmente desses shorts. Ele não tem o lado da frente. Então, você não sabe exatamente qual que é o lado da frente. E qual que é o lado de trás. A primeira vez que eu coloquei, eu achei que eu tinha colocado ao contrário. E aí, eu inverti e continuei achando que estava ao contrário. Porque parece que ele fica pegando um pouco no bumbum. E fica um pouco sobrando tecido na parte da frente, sabe? Eu pedi no tamanho P. Esse pijama, ele saiu R$42,87. E ele tem outras cores também. Minha mãe comprou o rosa, no tamanho G. E eu achei que a diferença de tamanho, assim, não mudou praticamente nada. Sinceramente, do G para o P. Então, às vezes, você tem que pensar ali bem. Mede certinho. Também tem várias outras opções. Mas, de qualquer forma, a gente gostou bastante desse pijama. Eu achei uma graça. Realmente, só os shorts, que é um pouquinho estranho. Mas, talvez, seja questão de costume. Mas, de qualquer forma, agora eu vou poder, o quê? Dormir com cara de rica, né? Pagando muito barato. Só R$42,00. Então, essas foram as minhas últimas comprinhas da Shein. Eu comprei outros dois itens muito especiais. Mas, eu só vou mostrar para vocês mais para frente. Depois que eu usar, eu vou fazer um vídeo detalhado sobre esses dois itens. Segredo, né? Aí, já se inscreve no canal para você não perder esse vídeo que vai vir no futuro. E, também, para saber onde eu vou usar o meu moletomzinho maravilhoso de dinossauro. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui embaixo no canal para receber vídeo novo toda segunda e quarta. Me seguir também nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!